Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Daniel do Conserveja por aqui para mais um vídeo, mais uma sacada para vocês e hoje a gente vai falar sobre temperatura de fervura. Quem mandou a dúvida foi o Samir Daud e ele fala que na casa dele ele utiliza o fogão convencional para fazer a sua cerveja, não os fogareiros de baixa pressão e ele não consegue atingir uma alta temperatura de fervura. Ele fala ali que a fervura dele fica entre 92 e 95 graus, então o que acontece? Ele não tem uma fervura vigorosa e ele quer saber o que pode estar acontecendo de errado, o que ele pode ter de prejuízo com a cerveja, se dá para fazer assim ou se não dá. Samir, basicamente se a gente pensar na fervura, dentre outras coisas, mas principalmente a gente tem a função de esterilizar o mosto, a isomerização dos alfa-ácidos e expulsar por evaporação o DMS. O DMS de metil sulfeto que vai estar no nosso malte, que vem do malte, que vai estar ali no nosso mosto ainda nesse momento e com a fervura vigorosa ele é expulso do nosso mosto. O DMS, para quem não sabe, um off-flavor bem característico, muito comum aí nas nossas queridas cervejas mainstream aí, que é bem comum a gente encontrar esse off-flavor, que é aquele gosto de aroma de vegetais cozidos, milho cozido, esse tipo de coisa que é realmente bem desagradável, tá? Mas, o que eu quero falar para vocês aqui com relação à fervura que não é muito vigorosa. Quando a gente tem fervura vigorosa ou não, a gente vai acabar isomerizando os alfa-ácidos, então transformar o amargor do lupo, né? Trazer o amargor do lupo para o mosto ali naquele momento e também vai esterilizar o mosto da forma como ele se propõe, né? O único problema, eu não vou dizer que você vai ter esse problema, tá, Samir? Você vai ter que testar e fazer a análise sensorial mesmo da sua cerveja no final, mas o problema que você pode ter é de repente não ter uma boa evaporação, porque você não tem uma fervura muito vigorosa e não expulsar com suficiência, vamos dizer assim, o seu DMS, então talvez uma fervura um pouco mais longa, seja uma solução, mas aqui para deixar bem claro, tá? Eu estou trazendo a resposta para vocês, mas não é uma situação onde eu sei de fato a resposta, você vai ter que testar, então você vai fazer a sua cerveja e vai experimentar ela, se você estiver sentindo o DMS mesmo depois de toda a sua uma hora de fervura ali, vamos dizer, uma hora até um pouco mais se for o caso, se lá no final, depois da cerveja pronta, você sentir aquele DMS, estiver sentindo aí um aroma e sabor de vegetal cozido, milho cozido, é possível que seja essa fonte, então você vai ter que repensar aí a sua fonte de calor para a fervura da sua cerveja. Eu não sei qual é o volume que você faz, geralmente até 20 litros a gente consegue fazer no fogão da cozinha, tá, mas que isso começa realmente a ficar muito difícil, daí de repente é interessante pensar na compra e na aquisição de um fogareiro de baixa pressão, que é recomendável, eu diria que é bom pensar e investir nisso porque você também ganha bastante tempo, assim como a fervura é pouco vigorosa, significa que para atingir a temperatura de fervura também demora bastante, então se você conseguir fazer isso mais rápido com o fogareiro, é uma boa sacada. Ok pessoal, então ficamos por aqui, acabando a luz aqui, já hoje eu estou, esse final de semana eu estou em um evento aqui, que foi difícil parar para gravar o vídeo para vocês, mas eu corri, estou na sala ali, mas eu vi que estava ficando escuro, eu vim aqui pelo menos pegar esse finzinho de luz para deixar essa sacada para vocês, a gente se vê amanhã no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!